Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que a editora WMF Martins Fontes já convidou Ronald Kims para fazer a tradução dos 12 volumes da série The History of Middle-Earth ou A História da Terra-Média. Ronald Kims já aceitou a empreitada de traduzir esses livros, no entanto, não é para agora, já que ele não possui tempo disponível atualmente, mas a boa notícia é que vai acontecer. Provavelmente nos próximos anos, no futuro próximo, nós já vamos ter acesso ao primeiro volume do The History of Middle-Earth. Estamos aí torcendo para que Ronald Kims consiga logo realizar esse trabalho, que não vai ser fácil, vai ser mais um desafio para ele, mas nós temos certeza que ele vai desempenhar essa tarefa com louvor, já que é o que ele vem fazendo há mais de 20 anos com os livros de touro que são lançados aqui no Brasil. Apesar da grande vontade que os brasileiros têm de ler essa obra em português, ainda existem muitas dúvidas sobre o que ela trata realmente. Então, nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o que fala a série The History of Middle-Earth. Mas, para isso, nós vamos ter que retroagir um pouco no tempo. Antes de falecer, Ronald Tolkien deixou seu filho Christopher Tolkien como seu executor literário. Ou seja, Christopher Tolkien passou a ter em suas mãos o poder de decidir o que fazer com todos os escritos deixados por seu pai. Inclusive, Tolkien deixou expresso que se ele quisesse destruir, Christopher tinha total liberdade para isso. Destruir, para vender, para doar, para fazer o que quisesse, com todas aquelas caixas e mais caixas de manuscritos e de papéis datilografados e todo aquele material riquíssimo que Ronald Tolkien deixou. A autoridade de Christopher Tolkien sobre a obra do pai era tão grande que, quando estava escrevendo a Hino do Senhor dos Anéis, Tolkien enviava capítulos do livro para seu filho que estava servindo na França durante a Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. Inclusive, Christopher Tolkien foi também uma das primeiras pessoas, junto com seus irmãos, a ouvirem a história de um hobbit, já que inicialmente ela começou como uma história oral que Tolkien contava a seus filhos. Além disso, Christopher Tolkien foi responsável por desenhar os mapas de O Senhor dos Anéis, que entraram na versão final do livro. Sendo profundo conhecedor da obra do pai, Christopher Tolkien tinha consciência de que, na verdade, a grande obra-prima de Ronald Tolkien era O Silmarillion, a obra na qual Ronald havia trabalhado desde os primeiros anos como escritor até quase o fim da vida. Foi assim que Christopher começou a se debruçar sobre aqueles papéis deixados por Tolkien e começou a editar, então, uma edição publicável de O Silmarillion. E assim o livro foi publicado, então, em 15 de setembro de 1977, para deleite de todos os fãs de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Porém, o trabalho de editor de Christopher Tolkien sobre a obra do pai ainda estava apenas no início. Posteriormente, em 1980, ele completa Os Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média, onde vários aspectos antes desconhecidos passam a ser revelados para o grande público, e o sucesso foi enorme. Nós podemos, inclusive, falar que Os Contos Inacabados é, na verdade, um volume introdutório, ou quem sabe um volume zero, aqueles outros 12 volumes do The History of Middle-earth, já que ele cabe perfeitamente na proposta da série do History. Assim, foi o trabalho Os Contos Inacabados que forneceu a Christopher uma baliza ou um direcionamento do que fazer com os demais escritos de seu pai. Foi aí que nasceu, então, o The History of Middle-earth, com uma série de livros publicados a partir de 1983, finalizando em 1996. Um trabalho hercúleo que conquistou todos os fãs da Terra-média, abrindo novos horizontes e expandindo todo aquele legendário criado por Ronald Tolkien. Nos livros da série The History, Christopher Tolkien apresenta e discute diversos manuscritos de seu pai, relacionados com O Silmarillion e O Senhor dos Anéis, ficando de fora aí O Hobbit. Falando de uma forma bem geral, os dois primeiros volumes tratam das primeiras lendas, das lendas mais antigas da Primeira Era, da forma como Tolkien primeiro as concebeu, e essas lendas posteriormente deram origem ao Silmarillion. Já o terceiro volume apresenta os longos poemas que tratam dos personagens principais da Primeira Era. Os volumes 4 e 5 seguem o desenvolvimento, desde The Book of Lost Tales, ou O Livro dos Contos Perdidos, até se chegar em O Silmarillion. Os volumes de 6 a 9 discutem o desenvolvimento de O Senhor dos Anéis, sendo que a segunda metade do livro 9 fala especificamente sobre Númenon. Os livros 10 e 11 tratam dos Anais de Beleriand e dos Anais de Aman, que são fontes primárias para a formação do Silmarillion. Já o último volume, o décimo segundo, apresenta a evolução dos apêndices de O Senhor dos Anéis. E a grande atração aqui nesse último volume são os textos que elaboram mais sobre personagens, os acontecimentos e os eventos que são textos inscritos após O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis de Beleriand e 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 dos Anéis A CIDADE NO BRASIL Em 2002 foi publicado um 13º volume, que não tem conteúdo, porque ele na verdade é um grande índice que é um compêndio de todos os índices dos livros separados, tudo reunido num livro só. Vamos então falar agora de forma separada um pouco sobre cada um dos 12 volumes do The History of Middle-earth. O primeiro volume da série é o The Book of Lost Tales Part 1, ou O Livro dos Contos Perdidos Part 1, que compreende as lendas mais antigas inventadas por J.R.R. Tolkien. São aqueles escritos que mais tarde deram origem ao Silmarillion, ainda um pouco antes de Tolkien partir para a Primeira Guerra Mundial. O livro conta a viagem do marinheiro Eriol, que chega a uma ilha solitária, chamada Tol Eressia. É nessa ilha onde viviam os Elfos, e esses mesmos Elfos contam para Eriol toda a história das lendas antigas, os Contos Perdidos de Elfness. Dentro dos contos estão englobadas as histórias dos Valar, dos Elfos, dos Anões, dos Baurons e dos Orcs, da Silmarillion e as Duas Árvores de Valinor, a Geografia da Terra-média e a Cosmologia daquele mundo criado por J.R.R. Tolkien. O segundo volume é o The Book of Lost Tales, parte 2, ou O Livro dos Contos Perdidos, parte 2, onde continua a questão das lendas mais antigas criadas por J.R. Tolkien, que posteriormente formaram o Silmarillion. A segunda parte do Livro dos Contos Perdidos apresenta já as lendas de Beren, Lúthien, de Túrin e do Dragão, e tem as narrativas mais completas sobre o colar dos anões e a queda de Gondolin. E o relato da queda de Gondolin aqui é fantástico, são diversos detalhes que não entraram na versão final do Silmarillion, até porque Tolkien não reescreveu essa parte da história, embora fosse uma de suas preferidas. Cada conto é seguido por um comentário em forma de um pequeno ensaio, juntamente com os textos dos poemas associados àqueles contos relatados anteriormente, e contém informações extensivas sobre os nomes e os vocabulários das antigas versões das línguas élficas. O terceiro livro, The Lays of Beleriand, ou As Baladas de Beleriand, apresenta algumas daquelas histórias que nós já conhecemos, mas aqui na forma de versos, versos aliterativos. Então, aqui nós temos dois dos mais importantes contos de J.R. Tolkien escritos na forma de grandes poemas. Nós temos a história de Beren e Lúthien, que é a Balada de Lathien, e nós temos também Túrin e o Dragão. É até falado no Silmarillion que a versão mais completa da história de Beren e Lúthien é a Balada de Lathien, e o único escrito que nós temos mais completo sobre isso é essa versão em poema que está no livro 3 do The History of Beleriand. Conta ao outro poema, A Balada dos Filhos de Húri, é um grande poema contando a tragédia de Túrin Turambar e seus embates com o dragão Glauron. Acompanhando os poemas estão os comentários sobre a evolução da história dos dias antigos. E também há um texto muito interessante ao final do livro que é a crítica de A Balada de Lathien feita por C.S. Lewis, que vocês sabem que era o grande amigo de Tolkien e também escritor de As Crônicas de Narnia. O quarto livro, The Shaping of Middle-earth, pode-se traduzir como A Formação da Terra-média. Ele apresenta a formação da estrutura cronológica e geográfica das lendas da Terra-média e de Válida. Existe aqui um texto raro chamado Ambar Kanta, ou A Forma do Mundo, que é o único relato que nós temos sobre a natureza do Universo imaginado por J.R.R. Tolkien, acompanhado por mapas e diagramas do mundo antes e depois do grande cataclisma causado por aquelas guerras da Primeira Era do Mundo. Há uma reprodução do primeiro mapa de Beleriand juntamente com alguns comentários. Nos Análise de Válida e nos Análise de Beleriand nos é mostrado como a cronologia da Primeira Era foi moldada. E o conto de A Elfo Ai, que é um inglês que viajou para o Oeste e chegou a Tor Erester, a Ilha Solitária, onde viviam os Elfos. E lá ele aprendeu as histórias antigas dos Elfos e Homens. Também está incluído neste livro o Silmarino original de 1926 e também o Quenta Naldorinua de 1930, que é a única versão dos mitos e lendas da Primeira Era que J.R. Tolkien completou até o final. O quinto volume da série é The Lost Road and Other Writers, ou A Estrada Perdida e Outros Escritos. Ao final de 1937, J.R. Tolkien relutantemente deixou de lado a escrita de suas lendas antigas e mais heróicas, da Terra-média e de Válida, porque ele tinha que escrever O Senhor dos Anéis. E este quinto volume completa o exame da sua escrita até o momento. As formas tardias dos Anais de Válion e os Anais de Beleriand tinham sido compostas já, e o Silmarino estava terminando e se aproximando de uma completude, em uma grandiosa forma amplificada, e um novo mapa tinha sido feito. A lenda de Númenor já estava completa, incluindo as ideias centrais de que o mundo se tornara redondo e o estreito caminho para o Ocidente havia desaparecido. Associado a tudo isso, estava uma história que Tolkien havia escrito sobre uma viagem no tempo, que é a história The Lost Road, Uma Estrada Perdida. Essa história conectava o mundo de Númenor e da Terra-média com as lendas de muitas outras épocas e povos. Também estão incluídos nesse volume o The Lamas, que é um ensaio sobre as línguas complexas e dialetos da Terra-média, e também um dicionário etimológico, contendo um extenso relato dos vocabulários élficos. O volume 6, The Return of the Shadow, ou O Retorno da Sombra, já começa a analisar a formação de O Senhor dos Anéis, contendo diversas informações sobre os três livros do Senhor dos Anéis, incluindo diversas cenas extras e ainda um epílogo inédito do livro. The Return of the Shadow foi um título que foi posteriormente abandonado, que seria para o primeiro volume de O Senhor dos Anéis. Pode-se ver aqui nesse ponto da série que O Anel Mágico de Bilbo teria se tornado parte da história do próprio Senhor do Escuro. Aqui aparece a presença de um cavaleiro negro chegando ao Condado, e também há um personagem hobbit, guerreiro, chamado Trotter, que posteriormente se desenvolveria para Aragorn, e já não seria mais um hobbit e sim um homem descendente de reis. O livro apresenta reproduções completas dos primeiros mapas da Terra-média e páginas de facsimile dos manuscritos mais antigos. O sétimo livro, The Treason of Isengard, é A Traição de Isengard, que continua relatando a formação de O Senhor dos Anéis. Esse livro contém uma expansão dos contos das Novas Terras e os povos do Sul e do Leste das Montanhas Sombrias, a beleza de Lothlórien, dos Entes, dos Cavaleiros de Rohan, e sobre Saruman, o Branco, na Fortaleza de Isengard. Nos primeiros rascunhos de Tolkien, feitos ainda a lápis, pode-se ver a primeira aparição de Galadriel, as primeiras ideias sobre a história de Gondor e do primeiro encontro entre Aragorn e Elwin, e a significativa mudança sofrida por esta. O livro contém ainda um relato completo do mapa original, que era para ser a base da geografia emergente da Terra-média. O oitavo livro, The War of the Ring, que é A Guerra do Anel, continua o relato de expansão do Senhor dos Anéis. Aqui nós já chegamos à história da Batalha do Abismo de Helm, da destruição de Isengard pelos Entes, e a continuação da jornada de Sam, Frodo e Gol, pelas passagens de Kirithung-Gol, para chegar a Mordor, terminando com o encontro de Gandalf com o Embaixador do Senhor das Trevas diante do Portão de Mordor. Existem ainda dentro do livro ilustrações com os planos e desenhos das versões de Orthanc, a Torre de Isengard, e o Templo da Colina, Dunharrow, Minas Tirith e os Túneis da Toca de Larachna. O livro novo é Salmon Defeated, ou Salmon Derrotado, que é a parte final dessa sessão do The History of Middolans, que trata sobre a evolução ou desenvolvimento de O Senhor dos Anéis. O livro vai desde a parte da história em que Sam resgata Frodo da Torre de Kirithung-Gol, apresentando uma narração bem diferente daquele capítulo final do Expurgo do Condado, e uma sessão onde consta um epílogo diferente, em que anos após a partida de Bilbo e Frodo dos Postes Cinzentos, Sam tenta responder algumas perguntas de seus filhos. A segunda sessão desse livro apresenta o The Notion Club Papers. São papéis misteriosos, descobertos nos primeiros anos do século, que contêm o relatório das discussões de um clube de Oxford dos anos 1986 a 1987, em que, após uma série de temas, o centro do interesse se volta para a lenda de Atlântida, estranhas comunicações recebidas por outros membros do clube a partir do passado e o surgimento violento da lenda no noroeste da Europa. Chegamos então ao décimo livro, Morgoth's Ring, ou O Anel de Morgoth. Aqui a atenção já é voltada novamente para as lendas do Silmarillion, só que agora são versões mais recentes que Tolkien havia produzido. Aqui nós já temos acesso aos textos dos Anais de Aman, que é a terra abençoada ao longe no oeste, e é fornecida por completo. Enquanto se escrevia, pode-se ver que os problemas que Tolkien explorava nos anos posteriores, com ideias novas e radicais modificando as antigas narrativas, emergindo o coração da mitologia, se tratando sobre o destino dos homens e elfos, mortais e imortais, juntamente com o alargamento da percepção do mal de Melkor, a sombra sobre Arda. O livro XI, The War of the Jewels, ou A Guerra das Joias, continua tratando dos escritos mais tardios sobre o Silmarillion. A história aqui se volta então para a Terra-média, no conflito de elfos e homens, seus aliados contra o Senhor do Escuro. Esse livro marca o encerramento de todos os escritos a respeito das primeiras era e das lendas mais antigas que começaram com o The Book of Lost Tales. O livro aqui contém o texto completo dos Anais Cinzentos , o registro principal da Guerra das Joias, e uma grande história da Terra-média, agora publicada pela primeira vez, o conto do desastre que se abateu sobre os povos da floresta de Breathil, quando Horing veio até eles depois de sua libertação de longos anos de cativeiro em Angband, a fortaleza de Morgoth. O volume XII é The Peoples of Middle-earth, ou Os Povos da Terra-média, que é o livro que vem para encerrar toda a série The History of Middle-earth. O livro aqui examina a questão da evolução dos apêndices de O Senhor dos Anéis, inclusive traçando uma evolução dos escritos, fornecendo uma estrutura histórica abrangente da Segunda e Terceira Eras, incluindo calendários, genealogias dos hobbits, tratados linguísticos. O livro termina com dois escritos inacabados. Um deles é The New Shadow, que seria uma história que se passava depois da Guerra do Anel em Gondor, mas ela foi uma história abandonada por Tolkien. A segunda história é o conto Tar el Mar, que trata da chegada dos navios Númenorianos à Terra-média pela visão dos homens que lá viviam nos anos escuros, antes da chegada dos Númenorianos. Então, pessoal, em linhas gerais, é sobre tudo isso que trata The History of Middle-earth. São rascunhos, são outras versões, são versões alternativas, são até coisas inéditas que não entraram nos outros livros, algumas coisas fazem parte do cânone, outras não fazem. É um mundo todo completo de estudos para uma vida toda. E agora um lembrete, hein, pessoal? Já está no ar, está valendo o nosso sorteio dos livros de JRL Tolkien em comemoração aos mil inscritos aqui no nosso canal. Não deixe de participar! Para quem não está sabendo ainda, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, do vídeo onde a gente explica como está funcionando o sorteio. Vocês têm até o dia 13, sexta-feira de maio, para participar. Não fique fora dessa! Então é isso! Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, comente, continue participando, fazendo o nosso canal crescer. Eu agradeço pela audiência. Espero que nos encontremos em breve. Até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!